Fala aí minha rapaziada, mais um vídeozinho aqui no canal ProLive, tudo de bom com vocês mano? Mais um vídeozinho do mesmo dia, porque eu tô devendo aí agradecimento a rapaziada que me acompanha aí É, eu fiquei devendo um vídeo aí que falei que eu agradeci a galera, disse aquilo E esse vídeozinho aqui vai ser pra agradecer vocês, mano, que vocês estão dando uma força tremenda no canal Então mais um vídeozinho no mesmo dia, já é rapaziada, olha o Sanderinho tá fumaçando firme, hein? Nossa mano, aí é fora, ainda dá até dó É, vamos lá galera, vamos conversar aqui com os alô, então vamos ficar ligado que tem um radar de 90 por hora Então uns 80 aí É mano, grande abraço aí galera, e vê o canal, olha o cara, o cara tem um civicão bolado O Remy Hanna mano, civicão G9 aí, nave filhão, nave, ele é um sonho O cara tem um canalzinho lá, vou deixar na descrição também mano Sangue bom pra caralho Canal do pequeno também rapaziada, moleque super gente boa mano, sangue bom pra caralho Tem um gol quadrado Mano, vai lá também, canal da hora, se inscreva lá E fala que veio pelo meu canal mano, é nóis É, rapaziada, também tem o do Real Vlog mano Mano, o moleque é top também, tem um gol G2 Mano, topzera, lindo E da família também, o moleque é responsa pra caralho, humilde Então, tá fazendo os vídeos lá dele lá, fazendo os trampos lá Então, dá uma moral lá pro moleque também, inscreva-se lá mano, que é tudo nóis, tudo junto né É, isso aí rapaziada, mais um aqui, vamos ver, deixa eu passar pra cá Que os caras, acho que eles querem passar Ah galera, acho que vocês tão tremendo um pouquinho né, porque tá Mano, a gente vai ter que cortar esse Uh, rapaz Vamos que vamos Vou dar uma parada ali, que eu vou abrir o som também Vou mostrar pra vocês um bagulho, já é Então, outra aí Agora é inscrito mesmo Aquele lado aí, é canal do Youtube Os parceiros E esse daqui é inscrito, Renato Espequita, de boa Renato Neves mano, grande abraço Renato Neves Estamos juntão parceiro, é nóis cara Ítalo 22 Ítalo Grande abraço cara Fechamento, é nóis mesmo Vamos lá, calma aí, deixa eu pegar aqui Eu já volto com vocês Na real, tava fechado, caralho Fui O bagulho tava aberto ainda, na real Então rapaziada, vamos continuar aqui João Ribeiro mano É, top, top seu goleta cara, valeu mano É nóis cara, tá ficando do jeito que eu quero né Tá ficando daquele jeitinho Que eu sempre quis né Tá faltando aquele aro maneiro Que eu não vejo a hora de colocar aquele aro Mas enfim, vamos aqui seguindo, seguindo É, tem também, vamos lá, vamos lá Gabriel Alves mano, Gabriel Alves Meu xará aí né Primeiro nome, tamo aí mano Juntão, é nóis mesmo no bagulho É, vem aqui ó, José Henrique Cara, José Henrique, grande abraço É nóis mano Vamos fazer umas É, o caralho, isso aqui é foda É, ele deu uma dica aqui, uma dica Usar o som somente com o carro Ligado Bom vídeo Porra, olha o nome do cara É o Kid Bengala mano Kid Bengala Kid Bengala Kid Bengala nos acompanha Vai Kid Bengala, tem nada não Tem nada contra não Tamo aí Tamo no mesmo patamar Já é, também tem Vamos lá É, achou que eu tava brincando Mano, falou que curtiu meu canal Mano, tamo juntão Cara, muito obrigado É, fico feliz pra caralho Mateus Tussi Mano, a gente tá rodando aqui ó Um pouquinho mais no esdrift aqui Caralho É, vamos lá Mateus Tussi, mano Grande abraço Cara, é nóis É, vamos lá A minha internet Deu um player anônimo Player anônimo Mano, é nóis, cara É, é isso aí rapaziada Esses foram os salve Não, tem mais aqui ó Wagner K É, é mano Um caixa tri já faz um barulho Wagner, cara Grande abraço Mano, é nóis Vamos ver se a gente canta Pneu aqui, vamos ver Vamos só terminar aqui de ler Karal Lira É, o gol É, 2003, 2014 Valeu Grande abraço, cara Will Carvó Carvlog, mano Não sei se tá lá O canal do cara é da hora É, Porco 20 É nóis, mano Tamo na disposição sempre, né, cara Tamo aí na disposição Gabriel Gomes É, é nóis, cara Link deixei pra tu, rapaz É, Thiago Ues, mano Sempre tá fortalecendo Com aquele like Muito obrigado, parceiro Gabriel Abreu Outro chara aí, ó É, os prêmios Tudo gente boa, mano É tudo tranquilo É isso aí É, Isa Correia, mano Aquele abraço, Isa É nóis Tamo aí, fechamento É, Thiago Couto É nóis, Thiago Couto Jonatas Carvalho É isso aí, parceiro Jedson Oliveira Jonas Araújo Abraço, mano Pequeno aí de novo Desativado é nóis, parceiro Porco 20 de novo É isso aí, rapaziada Muita gente aqui Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu respondo aqui A pergunta de vocês Em vídeos É isso aí, rapaziada Vamos ver se a gente canta a opinião Que vão abaixar os vídeos Porque esse bicho vai estar melhor Vamos lá Ah, moleque Porra Só treinando Nós pegamos o ritmo Caralho É pra quem vem aqui Fã de Cunói Vamos lá Só mais um Vinha, gostei, gostei O bagulho é puxar o giro Lá em cima, né Caralho Tem uns guarda ali, viado O bagulho é puxar o giro Lá em cima, ó Vamos lá Vamos lá Mais um, mais um Caralho Mais um, meu Ah, moleque Caralho 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 Eu vou ver aí, viado E não vou parar Eu parava Parar, tá bom Vou botar uma Ai, caralho Que gostoso Fazer isso, viado É muito bom, rapaziada É muito bom São as minhas São as minhas São as minhas Que isso tá me olhando Não tem não Não tem não Mais um, mais um Só pra fechar Com chave de ouro, né Só pra fechar com chave de ouro Vamos lá Mais um Só mais um Vai, gostei 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 Ah, moleque É bom demais Só mais um Só mais um Vamos Ah, agora foi fraco Foi fraco Ah, pô, tô de segunda Também, né Porra Porra, cara Pro live Top, fião É Muito bom Muito bom Muito bom Ai, caralho Cheio de pneu queimado Cheio de pneu queimado Viado É Vou ligar o som aqui Vou abrir aqui o som Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá batendo Vou botar um Rap rock Tem uma música pesada Que eu grave Pra vocês verem como é que tá Vem comigo Vem comigo E rapaziada Eu não aumentei o bass Todo no total Quer ter uma opção aqui, ó Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Que tem a opção De aumentar o bass, ó Calma aí Áudio Boost Bass Boost Isso aqui, ó Tem que aumentar até 6 Só que eu não vou Deixa no zero Pô, aqui já dá um bar Do que ela Tô com medo de estourar essa porra Vamos lá Vamos lá Hoje tá pronto Closing the door We blowing smoke She asked me Light a fire Like a mossa Act a fool on stage Probably leave my fucking show In a cup I've been fucking Homes and popping pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that kiss And they always be smoking Like a rockstar Sobbing a mic Polícia até Quando virar as canas Eu vou aumentar o som Hoje é só grave Whisky Whisky E grave Só grave Whisky Whisky Hoje é só grave E o whisky Nossa chora Calma a garage E esse risco Pra detra Então é isso aí, rapaziada Esse foi mais um vídeo Dizem que eu tô gravando pra lá E ficaram dois vídeos aí no mesmo dia Porque eu realmente tava precisando Lançar esse vídeo aí pra vocês Porque Fiquei devendo lá Falei que ia botar Mandar salve pra vocês Não deu Mas hoje eu mandei salve pra uma porrada de gente E vai lá nos canais dos parças Que eu deixei lá na descrição Valeu, parceiro Então é isso aí Tamo juntão Sempre Amanhã Amanhã Acho que tem mais um vídeo Amanhã então Então fica ligado Fica ligado Então aquele abraço Valeu E Fui Ah, moleque Você é muito gostoso Pô É nóis, rapaziada Até a próxima Boa Hoje é só grave Whisky Whisky E grave Só grave Whisky Whisky Hoje é só grave